Olha só, os produtores baianos devem semear uma área total de 264.614 hectares, se mantendo como o segundo maior produtor de algodão do Brasil. De acordo com o Luiz Carlos Bergamachi, novo presidente da Associação Baiana dos Produtores da Pluma, embora haja uma diminuição na área plantada, a expectativa é de uma excelente safa por conta da produtividade. É com ele que a gente fala agora, Luiz Carlos Bergamachi. Boa noite pra você. Apesar dessa redução de área, a Bahia deve ter uma boa produção. E como é que está a demanda pela pluma no mundo? A gente sabe que há alguns anos a gente tinha aí um cenário de problemas por conta da grande oferta da China, indústria têxtil no Brasil tendo uma dificuldade aí, mas a perspectiva é bacana? Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos. Realmente, houve uma redução na área, motivada principalmente para as outras comodidades, como soja e milho. O agricultor, evidentemente, fez a conta daquilo que era mais rentável e teve uma redução em torno de 15% da área. A perspectiva de uma boa safra é em função da previsão de tempo. Embora agora, em dezembro, a chuva esteja um pouco abaixo da média, o que, de certa forma, beneficia a cultura, a previsão até o final do ciclo da cultura são de boas precipitações. E o agricultor, certamente, escolheu as melhores áreas para fazer o plantio desse ano, em função da redução da área. E a expectativa, realmente, é de uma safra boa. Desculpa, Luiz, eu pensei que você estava encerrando. Deixa eu te perguntar, para quem que a gente está vendendo aí? Tem algum mercado que está sendo a menina dos olhos aí dos produtores, principalmente dos baianos? A fibra baiana é reconhecida internacionalmente pela sua sustentabilidade e sua qualidade, tem uma grande demanda. O nosso maior mercado é a Ásia, mas esse ano a gente vê uma recuperação da indústria nacional em torno de 720 mil toneladas e a demanda. E se você perceber, ao longo do ano, as exportações, inclusive nesse mês de dezembro, houve um récord de exportação, praticamente, para o mercado asiático. Luiz Carlos Bergamacho, obrigada pela sua participação. Te desejo um ótimo 2021 e que a safra seja um sucesso. Eu que já tive a oportunidade de estar na Bahia, ver uma plantação de algodão, uma das culturas mais bonitas, não é mesmo? De se ver, de presenciar aí, crescendo. Obrigado, Sueli. Eu convido você a visitar a Bahia na próxima safra, então, e ver essa nova safra, grande para nós. Obrigado a todos. Com certeza, quando a pandemia der uma arrefecida, quando a gente já estiver vacinado, eu volto para a Bahia para me maravilhar lá com as plantações de algodão, que é realmente lindíssimo. Obrigada, Luiz. Ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho